Eu jurava por Deus que quando começou essa partida de Ash River, quando tava começando assim, eu falei, ah, eu selecionei os alemães, né? E nem tinha uns, puta, quando começou que eu vi em Rússia, eu falei, lascou, né, meu? E é difícil você achar um ponto pra eles, né? Mas é aquilo, eu falei, não dá pra ir na A porque você não tem angulação, então vamos ter que ficar aqui mesmo e, né? E aí a gente adota aquela estratégia velha aqui no cantinho da C e angula bem o IS-2 e confia basicamente no quê? No peso da munição, faz toda a diferença, entenderam aí? Entendeu ela entrando no teto do bichinho? Meu, é um abraço. E tava na cara que ele ia voltar com o namorado, né, meu? Ele estourou meu motor e tinha mais um cara lá em cima, só que eu fiquei parado, eu não consegui... Aí eu falei, bom, tem um IS-2 aqui e um M6A1 ou M4, eu não me recordo, né? E aí o T-25 aqui de novo, ó, e o M4A1, é... Aí eu falei, bom, agora lascou, né, velho? Eu achei que eu fosse, porque quando ele entrou pra cá, a minha sorte é que tinha um cara, e aí o M4 confiou que ele poderia vir. Ele até veio, só que ele deu azar que eu já tinha loadado, né? Mas num primeiro momento eu demorei muito tempo pra loadar de novo. Uma vez que a C tava bem protegida, a gente veio pro lado... Porque a gente sabe que a galera fica snipando, né, na A, exatamente nesse ponto que o Tiger foi abatido aí, com esse chumbá da linda. É onde eu costumo ficar quando eu tô pro alemão, né? Só que você tem que se proteger, senão eu tava vendo. Então aí a partida já tava ganha, então... Cara, eu tô pra ver um mapa mais ruim que esse, velho. Meu Deus do céu. A gente faz o que pode, mas não é fácil. Olha, que agora chegou os namorados dele, agora o pau fecha. Olha. Olha, traqueei só. Eita, até foguetinho os moleque tão mandando. Eu só preciso de mais um tirinho. Isso, assim acabo com mais um. Mas tem um chato aqui do lado que tá me injuriando, hein? Hein, ô, esse Panzerzinho M aí. É, ele me acertou uma ali que foi espírita, porque a bala passou pela pedra, quer dizer, não tem nem como, né? Olha, agora não pegou no STA1 ali. Mas esse jogo é sem vergonha. Mas esse jogo é sem vergonha. Ai, tem uma beiradinha de telhado ali, né? Olha lá, o moleque acertou uma na KHD. Agora ele acha que ele vai acertar toda hora. Ah, fica quieta aí, moleque chato.